Oi, olá, olá! Gente, vou preparar um bolo de fubá cremoso. Esse bolo não é fitness, tá? Porque eu estou fazendo as minhas receitas fitness, mas o meu filho não é fitness, então eu tenho que fazer as coisas pra ele também, né? Eu vou seguir a receita, uma receita que eu vi... Aí eu vou deixar o link do canal dela aí, tá? Ah, que é... Sim, eu vou fazer tudo no liquidificador. Essa moça aqui, olha. Eu vou colocar no liquidificador os ovos. Olha lá, então eu vou fazer do jeito que ela tá falando. Então, ela manda colocar os ovos. Ah, eu... Ih, vou ter que quebrar os ovos. Então, gente, eu vou fazer a receita dela, só que eu vou fazer umas adaptações com as coisas que eu tenho em casa, que nem tudo que ela fala aqui eu tenho em casa. Vou deixar a receita aí na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa que ela fala é pra colocar os ovos, que são três ovos. Lá vai o liquidificador. Vamos lá. Os ovos. A manteiga. A manteiga, que são duas colheres de sopa de manteiga. O leite. O leite. O leite. O leite são três xícaras. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma de leite de coco. Ela não manda pra leite de coco, mas eu vou colocar leite de coco, que eu tenho em casa e eu gosto. Aí, eu completo a xícara... Completei a xícara com leite, né? Aí, no total, deu três xícaras de líquido. Leite e leite de coco, entendeu? Então, aqui já vai. Tem três xícaras, sendo que... Pra completar uma das xícaras, foi um leite de coco. Vamos ver o que mais. Então, já começou uma coisa diferente. Ela não coloca leite de coco e eu coloquei. O açúcar. Ah, o açúcar. O açúcar, ela manda por duas xícaras. Eu tô usando essas xícaras aqui. Só que eu vou colocar uma só, gente, porque eu acho que deu bastante açúcar. Uma xícara só. Eu não vou colocar duas, não, porque a gente não gosta de coisa muito, muito doce. A gente gosta de docinho, mas... Mesmo meu filho, eu não gosto de coisa muito, muito doce. Vamos ver o que vai depois. O fubá. O fubá. O fubá é apenas uma xícara. Ó, tá indo tudo. O fubá, ainda sobrou um pouquinho aqui que eu vou... O fubá. Vamos ver o que mais. A farinha de trigo. Farinha de trigo. São três colheres de sopa. Ó, lá vai a farinha de trigo também. Todas as coisas, uma por cima da outra. Três colheres de farinha de trigo. E o queijo parmesão. Ah, o queijo. Gente, queijo. Ela mandou colocar 50 gramas de queijo. Acontece que eu não tenho. Eu só tinha um pouquinho de queijo. Que tá aqui embaixo, ó. Só um pouquinho. Aí eu completei com coco ralado. Outra questão que não ia também na receita dela. E tá indo na minha. Então eu misturei um pouco de queijo ralado com coco ralado. Agora é só bater. Agora é só bater. Só que eu vou colocar também uma pitadinha de sal. Uma pitadinha. E por último vai o fermento. Mas primeiro tem que bater. Deixa eu colocar essas casquinhas aqui. Vamos bater. Olha, gente. A massa fica bem líquida. E tem que ir no forno pré-aquecido a 180 graus. Aí depois vamos ver se deu certo a minha receita, tá, gente? Olha só, gente. Como ficou lindo. Ele deu uma desmontadinha ali. Mas não fez diferença. Olha, gente. Que legal. As camadinhas. Agora eu vou provar um pouquinho. Um pedacinho. Bom, gente. Já provei. Qual foi a minha consideração? Eu acho que se eu fizer de novo, eu não vou colocar o coco ralado. Vou colocar mesmo igual a receita. Um pouquinho mais de queijo ralado. Mas o leite de coco deu um saborzinho, sim. Então, eu deixaria o leite de coco, mas o coco ralado eu tiro. Na próxima vez. Mas ficou ótimo. Beijos. Até o próximo.